Há 90 anos, a causa da OAB Piauí é o fortalecimento da advocacia. Desde o início, a OAB Piauí atua na defesa da liberdade e justiça, democracia e cidadania. Hoje, a OAB Piauí segue firme na garantia dos direitos e participativa junto aos advogados. O melhor exemplo é a Escola Superior da Advocacia do Piauí, pioneira no país a oferecer pós-graduações gratuitas, além de vários cursos práticos em cidades do interior. O apoio é efetivo nas ações do NAAD, com escritórios e 151 salas no Estado. E o cuidado se estende na CAAP, com mais saúde, mais qualidade de vida e mais lazer em três clubes sociais. OAB Piauí. 90 anos de história. Nossa causa é a advocacia. Sempre.